A apneia obstrutiva do sono é um problema que também afeta a respiração de crianças enquanto elas dormem, já que o ar não consegue passar normalmente para dentro dos pulmões. Para saber se seu filho tem apneia obstrutiva do sono, leve-o ao médico. Ele vai averiguar sinais, sintomas, através da consulta e do exame físico. E eu tenho uma dica para você. Faça um vídeo do seu filho enquanto ele dorme e leve-o para o otorrino laringologista ver. Apenas com o vídeo o otorrino já vai ter noção se realmente o seu filho apresenta apneia. Além disso e dos exames complementares, diagnosticando a apneia do sono, o tratamento padrão para isso é o tratamento cirúrgico. Porque na maioria das vezes ela é ocasionada pela hipertrofia das adenoides e das amígdalas. Claro que algumas coisas complementares, algumas medidas como a perda de peso, se seu filho é gordinho, o tratamento da rinite, isso também vai ajudar no tratamento da apneia. Mas hoje o padrão é um ouro para a apneia obstrutiva do sono em crianças, é o tratamento cirúrgico da retirada das amígdalas e das adenoides. Portanto, se você enfrenta esse problema na sua casa, leve seu filho ao otorrino laringologista.